Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A única vez que eu me apaixonei de verdade Foi pelo Arnaldo Meu nome é Arnaldo, eu sou veterinário Eu sou um homem muito educado Eu diria mesmo formal Eu não gosto sequer de ouvir palavrões em público Muito menos de dizê-los Porque eu tenho um nome a zelar Tanto Eu Eu enlouqueci por aquela menina Eu não posso fazer isto comigo Por favor senhor, não registre Não registre Peço ao senhor, não registre Interessante Eu nunca havia visto em net para mim A sala arrumada dessa maneira Realmente original Estou perplexo Ela era jockey e professora de equitação Mas o seu verdadeiro talento Era a pintura Os cavalos Ela preferia pintá-los A montá-los Que beleza Lê Hein? Querida Ao contrário Serviu? 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 Quando entrei naquela casa Senti que eu não poderia mais Sair daquele lugar E curioso Eu não tive Nenhum medo Senso, senso, senso Ex-nase Senso, senso, senso Ex-nase Senso, senso, senso Ex-nase Senso, senso, senso Você me mata, Suelhinho, você me mata. Você é louco por mim, fala, não é? Meu amor, até duas semanas atrás eu não sabia que era possível fazer tantas coisas na cama. É só uma questão de criatividade, amor. Eu adoro inventar sacanagem. Ah, desculpe, você não gosta de palavra, eu quero inventar novidade, novidade. Novidade. Isso é um mundo novo pra mim, meu amor. É uma revelação. Na cama comigo você pode fazer o que você quiser. É só isso. O meu prazer é dar prazer. Você tem certeza, amor. E se, meu amor, digamos que eu tenha algumas fantasias ocultas... Eu vou achar ótimo. Escuta aqui. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Tudo. Ah, Arnaldo, você não me conhece. Eu não tenho limite. Tá, tá, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Eu sou obsessiva, mas fora disso eu não tenho defeito. Não tenho defeito. Vamos fazer uma coisa que pra mim é uma novidade extraordinária. Digamos que eu estivesse deitado assim. Eu deitado. Você viria por cima de mim? Você viria por cima de mim? Hein? Você por cima? Mas é só isso, bobinho? Tão normal? Você achou pouco? Você achou pouco? Tá bom, básico. Então agora eu vou ousar, Sueli. Agora eu estaria deitado, Sueli. De costas, eu. Você viria por cima de mim, eu estando assim, de costas, você deitaria por cima de mim? Que nem um homem? É. Assim? É? Sueli. Sueli. O que mais? Eu sempre imaginei que eu estava na cama com uma mulher que ela se comportava como um homem. É, é, é bom, não é? Sueli. Meu amor, já que estamos num momento de tanta coragem, você... Só mais uma coisa. Não, mas é que eu tenho uma coisa. Estamos num momento de tanta bravura. Sueli. Você me faria um obsequio. Você enfiaria um dedo em mim? Ah, é? Pode, é? Pode! E dois dedos. Pode? Pode. É. Então diga, mãe. Toma três, meu macho. Aquele momento eu descobri que amava Sueli. E a desejei mais do que nunca. Você não fica chocada de nós fazermos estas coisas? Chocada eu? É, chocada. Imagina, eu sempre tive vontade, achei uma delícia. Você sabe que tem muito homem por aí que não deixa a gente nem tocar na bunda dele? Os caretas? Caretas, Sueli! Caretas! Caretas! Eu tive uma ideia. Fala, mãe. Eu vou te botar um creme e te enfiar o cabo da minha escova, que é bem redondinho. Quero? Eu vou te machucar, não. É assim, ó, devagarinho. Olha, Sueli, eu não quero que você fique achando que eu sou homossexual por causa disso, não, hein, Sueli. Quer ou não quer, meu macho? Eu quero! No começo, foram os dedos, os cabos de escova, as pequenas garrafas. E um dia, passando pela porta de uma sex shop, compramos um consolo que veio com uma cinta. A Sueli, ela adorava me sodomizar e eu também adorava sodomizar ela. Era um dos nossos jogos prediletos. Olha quem vem lá, Maggie, uma das minhas melhores amigas. Ó, putona! Desculpe, vagabondona. Feito! Você era pra manter! Isso aqui me ensinou tudo, sabe tudo? Quando eu tava indo, ela já tava voltando. Mário Roberto, prazer. Hoje, compreendo como eu fui feliz, eu jamais deveria ter aceito a Suruti. Sueli, não sei, eu acho que é um pouco demais, Sueli. Mas por que, Arnaldo? Deixa de timidez. A Magnolia e o Mário Roberto estão acostumados a fazer swing com outros casais. Amigos, eles são gente boa, eles não vão contar pra ninguém. Não, realmente, quanto a isso, não tenho receio. Acho que podemos contar com a descrição deles, mesmo porque foram eles que propuseram. Ah, depois eu tenho ensinuado o Mário. Eles são lindos. Lindos. Eles são lindos. Eles são lindos. Eles são lindos. Lindos. Mas, mesmo assim, eu acho melhor não, Sueli. Mas por que, Arnaldo? Porque, meu bem, você é muito ciumenta. O que você vai sentir quando você me vir lá, por exemplo, introduzindo na Magnolia, provavelmente tendo um orgasmo? Eu tenho receio que você tenha um ataque de ciúmes. Não, senhor. Não, senhor. Eu seria incapaz. Jogo é jogo. Eu não vou ter ciúme nenhum se a combinação tivesse sido essa. O que? Muito para o contrário. Eu vou ficar louca de ciúmes. Ai. Hum? 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 Minha magnólia é uma ruiva, espetacular. Acredito que tenha ocorrido realmente bem entre a minha Sueli e o Marão Aberto. Depois, mais relaxados, como é natural, nós fomos para uma sala contígua. Tomamos alguns drinks. E também como é natural, nas situações de swing, logo recomeçou. E eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, eu estava possuindo a magnólia, enquanto ela sucionava as partes íntimas da minha Sueli. Foi neste momento que eu dei por falta do Mário Roberto. Meu Deus, cadê Mário Roberto? Daqui a pouco eu senti uma brisa. E logo em seguida, o impacto. No primeiro momento, eu achei estranho, porque é estranho. É um corpo estranho. Mas então, deu-se a nota dissonante. Porque Sueli não gostou. E enrabou. E enrabou, sim. Não, ele fora o vizinho, ele não botou. Não botou, Sueli. Ele apenas rapidamente introduziu. Logo retirou, Sueli. É. Você gostou, né? Confessa, confessa. Você gostou, seu vizinho? Isso não vem ao caso. Estava todo mundo tendo esse tipo de relação com todo mundo. Você pensa o quê? Que eu não vivo, sei lá, de quatro, com o Mário Roberto? Eu fiquei até com medo que ele machucasse você. Mas depois você estava gostando tanto que eu... É diferente, é completamente diferente. Homem com mulher pode. É natural. Homem com homem, não. Eu não vou ficar vendo o meu marido ser um sodomizado na minha frente. Ora, Sueli. Ora, Sueli. Isso aqui é homossexualismo. Sodomizando na minha frente é homossexualismo. E você lá, então, sucionando as partes em varda, magnoila? É o quê? É diferente. Não se faça de tolo. Mulher com mulher pode. É natural. Mulher com mulher é muito mais puro. Agora você, dando o cu pro Mário Roberto, nem pensar. É imoral. Você está entendendo? Não quero marido, viado. Olha aqui, Sueli. Olha aqui. Eu não admito que você mexe de homossexual. Ah, é? Então confessa. Confessa que gostou e que queria mais. Sueli, eu gostei, Sueli. Eu gostei. Eu gostei. Você tem que entender meu ponto de vista. Eu nunca tinha visto membro masculino, ereto, de perto. É um espetáculo, Sueli. É uma coisa fascinante. É fascinante. E depois faz parte da nossa relação. Eu tenho sido possuído pelos seus dedos Pequenas garrafas, cabos de escova. Há meses. Então é natural, Sueli, que eu pense Por que não com a coisa em si? Ela mesma, a verdadeira. Escuta aqui, Arnaldo. Se você começar a dar para homens, Eu me separo de você E nunca mais rolo na tua cara. Você está me temendo? Claro que aquele dia foi o começo do fim do nosso relacionamento Porque Eu arrumei um namorado Um aluno dela Ele vendia uns estribos Uns arreios, uns bridões Para montaria Foi pouca coisa Foi uma pegação Num cinema pornô E terminou de uma maneira que me desagradou muitíssimo Com a Sueli nos dando um flagrante Na sala da nossa casa Em plena felação Separando-nos Depois de três dias de discussões sofridas Entre lágrimas e ódios E hoje Faz um ano Que nós nos separamos E eu fiz uma coisa que queria fazer há muito tempo Eu fui visitá-la Você está muito bonita, Sueli Você também está muito bonito Mas então A que devo a honra dessa visita, minha esperada? Posso saber? Saudade, Sueli Saudade Saudade, eu tenho muita saudade Perdão 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 Você me perguntou em falar assim Você provavelmente já tem um outro relacionamento Perdão Só umas voltas para satisfazer as minhas necessidades fisiológicas Mas de sério Mais nada não E você? Ainda morando naquele hotelzinho lá do posto 6? Deve ser divertido lá, a região, não é? Eu ficava a maior parte do tempo sozinho, Sueli Eu me mudei agora no começo do ano para a Ipanema Para a farm de Amoedo Para a casa de um amigo Eu conheci ele na aula de musculação Que agora eu estou fazendo musculação Eu entrei para a CM E ele sabendo que eu estava morando mal Ele me ofereceu um lugar na casa dele Quanta generosidade, não é? Ele disse para mim Arnaldo, só tenho um problema Eu moro com um rapaz de 17 anos Se você não se importar, você pode mudar hoje mesmo E Sueli Eu não me importei Eu me mudei Nós nos damos muito bem Eu, o Marcos E o Ed Dentro e fora da cama E eles me tratam com todo respeito E com toda consideração E com isto, Sueli Eu pude recuperar a minha autoestima E vir até aqui para ver você E é isso que você veio fazer aqui, Arnaldo? Me dizer que está muito mais feliz longe de mim? Que maldade é sua? Sueli Não, Sueli Não Eu vim até aqui dizer para você Que você não precisa se preocupar comigo Que eu adquiri um certo equilíbrio Mas que não há um dia Nesta minha felicidade Em que eu não pense em você Nos nossos dias Sueli Na minha professoria E em tudo que passamos juntos Eu amo você Sueli Eu amo você Eu também amo Eu também amo Eu também amo Eu também amo Eu amo Eu também amo Eu amo você E os homens? E os homens, Arnaldo? Sueli Os homens são um segundo interesse Como assim? Uma coisa minha Da qual eu tomei conhecimento E não posso agora fingir que não sei Não, mas se eu dissesse para você Arnaldo, eu te amo Eu também sinto sua falta Eu também Quero voltar para aquele sexo maravilhoso Que nós tínhamos Mas ainda assim Você não ia largar os homens, Arnaldo? Sim Sueli Talvez por algum tempo Mas não para sempre Estou sendo honesto com você Honesto eu sempre fui Eu te amo, Celinho O amor pertence a você Eu aqui já caindo na sua cantada Meu amor Viado Sua boneca Vai dar escu, bicha Vai Escrota Viado Manuela Antes Que eu vá embora para sempre Eu gostaria de deixar aqui registrado Um verso Que eu considero exemplar Homens da plateia Grazem no fundo do peito Esta advertência Esta ideia O destino Não pode ser contrariado Porque ele não julga Nem o bem Nem o mal A vida Carece de coerência É uma fresta Estreita E profunda De modo que nenhum homem Jamais poderá dizer Antes que chegue o seu dia final Jamais darei minha bunda Não quero que registre Eu 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 não quero que registre